Saiba agora quais jogos estão chegando para o Game Pass agora em setembro. Começando com uma opção perfeita para os amantes de Animal Crossing e The Sims. O novo jogo da Disney, Dreamlight Volley. Esse é um game bem na pegada de The Sims e Animal Crossing, só que com os personagens da Disney. Você vai cozinhar, você vai farmar os seus itens... E tudo isso enquanto você encontra o Mickey e tantos outros personagens por aí. Ele, inclusive, já está disponível pra você baixar agora. E outros dois que também estão disponíveis são Ops Magnum e Train Scene World 3. Agora dois que serão adicionados apenas dia 13 de setembro. Ashes of the Singulated Escalation. E a Liga dos Super Pets da DC. Pra quem gosta de um jogo de super-heróis, quer dizer, super-animais. E agora pro dia 14. E o Circuit of the Pattern. Esse é daquele jogo bem bobinho, mas que você se diverte. Bom, tá incluso no serviço, é só baixar. E pro dia 15 de setembro, será adicionado Death Spots Game e Metal Hellsinger. E aí, o que você achou dos jogos adicionados ao Game Pass desse mês?